Olá, o meu nome é Marileia Mendes Golarte, sou coordenadora do curso de Licenciatura em Pedagogia da Unisul em Tubarão. O curso de Licenciatura de Pedagogia Unisul está apto a formar professores para a educação básica. O curso de Licenciatura de Pedagogia estará preparado para desenvolver projetos educacionais de escolas e de comunidades como gestor escolar na função de diretor, secretário de escola e coordenador pedagógico. O mercado de trabalho para os pedagogos está em expansão, em função do crescimento das oportunidades na docência, a partir da ampliação do ensino fundamental para nove anos e também pelo fato de haver uma maior oferta na educação infantil de zero a cinco anos. Há também uma ótima oportunidade na área de gestão educacional, para os cargos de coordenação e direção escolar que necessitam de profissionais que compreendam a educação de uma forma mais ampla. Também para pesquisadores, requeridos por institutos de pesquisa vinculados ao MEC ou organizações civis. Meu nome é Marileia Mendes Golarte, deixe um recado inbox para podermos agendar sua visita através do Facebook.